Fala galera, bom dia, estamos aqui num lugar diferente hoje, vamos começar esse vídeo aqui agora no posto, estamos aqui ó, Graal Topazio, estamos de ronda aí, primeira e última parada antes da gente chegar na Boxer, estamos indo para o Boxer Day 2024 lá em Nova Odessa, a gente está uma meia horinha de lá mais ou menos, então daqui a pouco a gente segue viagem aí e vocês vão acompanhar nesse vídeo aqui tudo que vai rolar no evento da Boxer de hoje aí com os influencers, desafio de trike, corrida, testes lá na Boxer, várias coisas, tem muita coisa legal aí que vai passar nesse vídeo ainda hoje, beleza? Então, vambora e segue a gente aí, falou! Fala galera, chegamos aqui na Boxer, estamos dentro aqui da empresa, em Nova Odessa hoje vai rolar aqui o Boxer Day, nós estamos aí na expectativa, vai ter o evento aí dos Drift Trikes do pessoal aí que é Influencer, vamos ver lá o evento como que está lá dentro ali tem... ali é a fábrica, aqui dentro olha ele ali, olha o Leandrinho ali, olha o turminho, olha o Paulão Funileiro não é ele? é ele, olha o filho, o Leandrinho olha o Leandrinho, olha o Regina, o Leandrinho, o Leandrinho, o Leandrinho, o Paulão e aí, Pauloão, tudo bom? e aí, cara, tudo bom? tá, beleza inscrito seu aí, pra gente conhecer olha o Roger, olha o Roger nós vamos invadir só a praia, fala nós vamos invadir só a praia aí sim, hein e aí e aí e aí e aí viu, aguenta só um segundinho, só pra me tirar a caminhoneta que ele pediu, já volta aqui é um segundinho e aí e aí e aí e aí e aí a pretona lá, ó caminhonete do Leandrinho Torneira a galerinha aí, ó aqui tá tendo saldão da Boxer depois a gente tira ó tá tendo saldão deles aí, ó olha as promoções aí de máquinas cadê a nossa máquina? lá a nossa tá tá mais barata tá 1450 o barame ali de 8 milímetros dá 35 reais de 8 quilos mas é sem gás ou com gás? ó galera, aqui é o carrinho do seu Irã seu Irã que é lá do sul lá de Santa Catarina ele que construiu mandou o carrinho pra cá, ó e a ideia aí, mano? a ideia, ó ó o sistema de tração que ele fez, ó ah, mó parecido com o nosso ah, só que a dianteira então, o motor é dianteiro aí ele fez uma extensão ali com várias correntes pra tracionar atrás pra tracionar atrás até a direção dele é com corrente, ó ó, mais uma nota só que tá cacarenai é, o nosso é bem parecido ó que legal, ó tem uma bateriazinha de moto o volantinho que ele fez ó o tanquinho aqui, ó disco de freio também igual a gente usa uhuuu ele usa freio da Burgmann e aí aí sim, hein já deu um rolê nesse? de lei, né? ah, tem que dar, né? esse aí só vai literal safety tour toca os outros escondido ali tá ali ainda? aí, ó buzeninha ficou legal que ele colocou um tipo um coletor em cima ali, ó ele imitou um V8 aí, ó com motor estacionário ficou show de bola o carrinho, hein? parabéns aí pro Irã ele fez, ele fez e aqui uma fusconeta, ó motorzinho de 7 HP roda de kart freio de Burgmann isso aqui é da hora de fazer, hein? não, faz uma pra mim bora fazer não é dificil não, é é fácil de fazer o quadro disso aí tem um guidão aqui, ó de baixo pra botar o pé é é um guidão de bicicleta mesmo é um guidão de bicicleta agora que eu vi tudo que tem aqui o letra J olha o letra J olha lá, o letra J tá ali, ó vamos tirar foto com ele a galera tá chegando aí, ó olha os caras da TDS garagem aí também e aí? beleza? bom? letra J letra J a esposa o filho letra J os caras da TDS garagem aqui, ó bota aí com os mano os motor dois tempos aí ah, é lá? sei lá, ó aqui eu tô filmando eu também tava olhando pra cá enganei, ó viu? vamo ali dentro ali, 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 vamo ali dentro ali Máquinas aqui, ó Olha que legal aqui, ó Estação de sol da Laser Olha o tamanho dessa máquina Ó É Isso aqui é Laser Laser É Laser Diferentona, né? Olha que legal, só o da alumínio Um dia Um dia a gente chega nesse padrão, né? Não, não, a figura da verdade é pra pegar um pedacinho Olha que top essas máquinas aqui, ó A Lumig 400 Todo o display colorido já Olha que legal aqui as soldas que elas fazem, ó Pessoal testando aí as soldas, ó Olha lá Show de bola, hein? Deixa eu ver o que mais tem de maquinário por aqui Olha que legal aqui as tochas, ó Exposição Forte a Laser Essa máscara aqui é top, hein? Olha que legal o motoquinho aqui, ó Motor 18 HP Motor 18 HP Isso aqui deve andar, hein? Amortecedor embaixo do banco, ó Galera fazendo uns testes aqui também, ó A solda Laser Deixa ela, deixa ela ali, deixa ela ali É o final Você percebe a diferença de um bordão pro outro? Tem diferença de um bordão pro outro? Claro, não tem Se eu pegar a glória e for fazer um do seu lado aqui, vai ficar igual Se eu fizer 100, 200, 300, vai ficar igual Por que que eu tô falando isso? Pra você confiar na máquina Ela vai te entregar esse resultado Uma vez que eu regulei a máquina, você regulou a máquina Ah, esse foi não o que eu quero É Ela vai te entregar isso 100, 200, 300 vezes Olha a caminhonete do Leandro Tornilho aí, ó A pretona Pode andar, hein? Eu fico lá Olha a turminha Aí galera, aqui é o Mogip, ó Esse Mogip aqui é o Leandro Tornilho que construiu A parte da lataria E o pessoal lá da desmancha automogi Deu uma modificada E aí, ficou top, hein? Ficou diferente, né? Show de bola, hein? Caraca Tá andando, tá andando, já? A gente tava funcionando A gente tirou o chicote pra refazer Ah, tá Então hoje a gente não tá com chicote Porque nem fio nisso, hein? Rapaz, tem um monte de fio lá desse tamanho Vocês eliminaram um monte de coisa, né? Vai eliminar, ainda não Ainda não? Vai chegar, vai tudo no seu tempo Tudo no seu tempo, né? Mas tá ficando legal, hein? Nossa, ficou da hora, hein? A parte de funilaria dele já tá pronta É Tá, a pintura também Vocês fizeram a pintura? Foi a gente, um amigo nosso, fez um desenho Nossa, ficou animal, hein? Fizemos a pintura inteira, pra você dar uma olhada na tinta que é por dentro, é texturizada É, eu tô vendo aqui na grade já O radiadorzão ficou embutido, né? Ficou embutido Essa coroa diferencial aí ficou top, hein? Foi legal, né? Deu uma vida na frente, né? Que ideia, hein? Ficou legal Muito top Deixa eu dar uma olhada dentro dele Fica à vontade, vai lá Aí, galera, desmancha automogi Olha aí que top essa tinta Tudo texturizado Esse carro aqui, ó Pra quem não sabe, ele é uma Nissan Pathfinder Só tiraram a carroceria de cima E o Leandro Torneiro que adaptou essa carroceria aqui, ó Nossa, ficou fenomenal E aqui a gente tem a motoca do Letra J, ó A Cabritolina A Cabritolina tá sendo rifada, ó Pra quem quiser comprar a rifa aí, ó Essa aqui é do Letra J Essa moto aqui, ela chama Cabritolina Ela tem peça de Xinerai É uma XL com peça de Xinerai Ele fez tudo Pintura, adesivos Adesivo ele que mandou fazer Motor de Twister Tem toda a construção da moto no canal dele lá Eu acompanhei também Esse escapamento ele fez Esse escapamento já era da outra moto Aí ele adaptou aí Essa carenagem aqui também ele adaptou Olha o farol, que legal, ó É um farol de Renegade Das novas, 2022 Nossa Ele teve que abrir o farol Mexer em toda a eletrônica pra ele funcionar Fenomenal, hein Cabritolina ao vivo aí, ó Aqui o desmanche A Automogi trouxe um carro, ó Pra galera cortar o carro Olha que legal O cara fica picotando o carro ali, ó Vai lá, escreve o CHT Vai lá, mano Aqui a gente tem o stand da AQA Drift Trike Que a patrocinou o evento As rodinhas que a gente comprou aí Pra fazer o carrinho do Lorenzo A Disflex aqui, ó Aqui tem o stand da Branco Mostra os motores aí que eles estão usando, ó Aqui é a Solventex Ambos patrocinadores do evento aí E aqui tem uma camionetona linda, hein Quem que é essa camionete? Motorzão de Mustang Poiote Animal, hein Mustang Ah, não é de Mustang, não É Remix Deve ser tipo Dodge Dodge Chrysler Bela camionete, hein Eu acho que esse é o... O que é essa joia aí? Qual é essa daí que vocês vão comprar com o boné? Ah, é o... Eu conheço ele É aquele cara de boné vermelho e o urso Cadê o urso? Aqui, ó Ele aqui, ó Ele é o Donald? Ah, é o urso É, esse aqui Ele é o urso aí, ó Olha aqui Eu vi esse nome de boné vermelho Ah, é o urso aí, ó A brionete do Leandro Aquela do Leandro Torneiro Preto É ele que pintou É? Isso aí que camionetona linda Firme Olha que legal Eles colocam vidro Eles põem vidro com borracha atrás, ó Eles tiram aqueles vidros antigos Põem... É vida inteira isso Sensacional Show de bola